...batalhando de uma forma incansável para que nós possamos conseguir alguma coisa de melhor para todos os concorrentes da Correia. Isso me traz e me dá um alento muito grande, apesar de todo esse tempo à frente do sindicato, temos conseguido todos, um pouco, mas esse pouco tem representado muito pela nossa luta e com a luta de todos os senhores. Eu quero, nesta noite, mais uma vez, agradecer ao público, à Câmara Municipal da Correia e desejar aos nossos colegas convenciários da Unidade Geral nesta noite que sigamos juntos para o progresso da nossa capital e do nosso Estado. Muito obrigado. Ainda em tempo, combinamos para concorrer a mesa de autoridades desta solidariedade, senhor Morilha, chefe de vigilância sanitária da SESAL. Obrigado. 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 Obrigado.